É um momento de graça, também as provas. Eu acredito fortemente de que Deus está preparando momentos especiais para a vida religiosa no Brasil. Com Maria, celebramos também essa nossa presença. Ela é a presença Consuladora Nador e os religiosos são presença Consuladora Nador. Então, na novena, queremos, junto com ela, continuar exercendo essa nossa missão. Celebrar é sempre recordar, reviver uma história. E com o compromisso de nós fazermos com que essa história continue. Então, a nossa perspectiva é que os religiosos, retomando o seu sentido de ser como religiosos consagrados, nós possamos viver o seguimento a Jesus Cristo com mais profundidade. A vida religiosa, sem dúvida nenhuma, tem que ser profética. Ela tem que ser em função das pessoas, em função do povo. E a novena, que ela tem a missão de despertar, a novena que tem a função de mobilizar, de sensibilizar os religiosos, também querem se unir nessa dimensão de profetizar, de anunciar, de missionaridade dentro da vida religiosa. Portanto, a novena e a vida religiosa estão em plena sintonia. A vida religiosa enfrenta, vamos dizer, uma crise como toda a sociedade, como toda a igreja. Por exemplo, uma crise do individualismo, de uma crise do provisório, tudo é descartável, tudo é muito rápido. Então, a vida religiosa está sentindo um pouquinho a falta de mais membros para seguir essa vocação, vamos dizer, de consagração permanente ao serviço do reino de Deus. O grande desafio é exatamente este, continuar a nossa missão com a carência de membros. Mas estamos firmes, continuando a exercer o trabalho que Deus pede a cada congregação. Eu vejo que um desafio nosso é fazer com que o religioso assuma o seu compromisso, que livremente assumiu, de uma forma inteira. Isto é, eu quero ser religioso e assumir as suas consequências. A mensagem que eu deixo para os religiosos no Brasil é uma mensagem de esperança. A vida religiosa é um grande dom de Deus para a igreja. Não existe igreja católica sem os consagrados, sem as consagradas. Então, eu digo aos consagrados e consagradas, avancemos com coragem, avancemos com alegria e avancemos com esperança nesse serviço aos irmãos e irmãs espalhados por esse Brasil a fora.